Oi amoras, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, porque por aqui graças a Deus tá tudo bem, tá? Começando então mais um vídeo no canal pra vocês, mas antes de começar o vídeo quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal que se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? E já deixa seu like de gostei pra mim que é muito importante e deixa nos comentários também o que você tá achando dos meus vídeos, tá bom? E aceito também sugestões de vídeo pra estar gravando pra vocês. Então gente, o vídeo de hoje é um vídeo de receitinha, eu ia tá fazendo bolo aqui pra os meninos de laranja, daqueles pronto mas eu sempre acrescento assim mais trigo, mais ovo, mais alguma... acrescento mais na receita porque eu acho pouco e eu gosto de fazer bolo pra mim guardar na geladeira pra eles irem comendo, não tem durante a semana. Então eu resolvi gravar pra vocês como que eu faço meu bolo de massa santista com trigo, tá? Pra ele não ficar duro, meio seco e eu resolvi gravar pra vocês e espero muito que vocês gostem, tá bom? Então bora lá pra nossa receitinha, vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Gente, eu tô aqui na minha bancada improvisada, coloquei a minha tábua de corta-carne aqui, ó. Aqui tá as minhas baguncinhas, né? De louça lavada, mamadeira de molho aqui. Deixa eu mostrar a nossa receita. Nossa receita, gente, olha, eu comprei ontem duas massas santistas de laranja. Eu falo massa santista, outros falam massa pronta, mistura para bolo, né? Que tá escrito aqui, de laranja. Olha, duas ainda estão fechadas. Aqui tá as coisas que eu vou precisar pra mim tá fazendo. Eu costumo colocar, mesmo aqui, não precisando, mas eu costumo colocar, gente, dois ovos nesse aqui, duas colheres de manteiga, tá? E o leite, pra mim tá fazendo o bolo. Então, eu, mas eu só tinha dois ovos, então vai ter que ser um ovo pra cada massa. Essa gente, eu vou tá colocando um ovo pra essa massa, um ovo pra essa outra. Vai ser pouco, vai, porque eu coloco duas. Na receita fala três, mas eu coloco duas, entendeu? Aí, ó, fala três ovos, tá vendo? E vai ser um ovo, vai dar super certo. Aqui tem duas colheres de manteiga pra cada massa santista. E eu vou colocar, gente, numa massa santista dessa, eu vou colocar um trigo, uma xícara de trigo e uma de leite. Se vai precisar de leite, vai. Conforme precisar, eu vou colocar certinho a quantidade. Mas vai ser duas colheres de manteiga e uma de ovos. Isso eu tenho certeza. E uma de trigo, tá bom? Então, bora lá pra nossa receitinha. Olha, eu vou tá adicionando aqui primeiro, tá? Eu coloquei os dois ovos aqui. Agora eu tô pensando como que eu vou tirar, né? Então, assim. Vai bater assim, tá vendo? Super certo, olha. O ovos aqui. Vamos colocar a manteiga. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Um pouquinho de leite. A xícara de trigo. Vamos bater esse daqui. Meninas, eu resolvi bater todos os ingredientes logo junto, tá? Então acrescenta o restante do ovos. Ignora o barulhinho da Maia aí gritando, tá? Aí coloca toda a manteiga. Bater logo o ingrediente das duas massas logo tudo, tá bom? Aí coloca todo o leite, ó. Vamos dar outra batidinha. Vamos acrescentar outra xícara de trigo, né? Porque eu coloquei uma xícara de trigo, dois ovos, quatro colheres de margarina. E aí, uma xícara dessa aqui de leite. Lembra? Então agora vamos colocar o restante do trigo. E o restante do leite. E bate mais uma vez. Feito isso, a gente vai acrescentando a massa pronta aos poucos no liquidificador, pra não ficar muito pesado, tá? E até agora eu coloquei duas xícaras de leite. Se eu acrescentar mais leite, porque é claro, vai ser preciso, eu mostro pra vocês a quantidade. Meninas, como ficou a massa? Olha, bonita, tá? Bem consistente, tá vendo? Recapitulando, gente, eu coloquei dois ovos, quatro colheres de margarina, tá? Duas massas prontas, duas xícaras de trigo, tá bom? E três de leite, não foi quatro, foi três de leite. E três colherzinhas de sopa de fermento biológico. Aí ficou assim, ó. A minha forma tá precisando de forma, mas eu untei ela, untei ela com trigo. Agora eu vou tá colocando essa massa aqui e na outra forma que eu tenho, tá bom? Porque eu fiz bastante, graças a Deus. E se você gosta bem docinho, você acrescenta açúcar, tá, gente? Eu não gosto de bolo muito doce, também não gosto, não gosto de dar pras crianças assim. E ele não ficou sem açúcar, pode ter certeza. Agora eu vou colocar aqui, ó. Pronto, meninas, ó. Coloquei nessa forma minha, tipo a Marinex, e coloquei nessa outra, tá? Na minha forma linda. Olha. Aí eu coloco o forno pra aquecer. Desculpei o grito da Maia, pra pré-aquecer em 180 graus, tá? Olha. Vou colocar lá pra assar e depois eu mostro pra vocês como que ficou o resultado final. Então, meninas, olha, o bolo tá assado, tá? Olha. Assou o bolo. Tá quente um pouco a forma ainda, mas ele assou, tá vendo? Vem que que estão a queimadinha, que eu deixei um pouco mais o ponto, mas tá assado. Eu vou cortar um aqui só pra vocês verem como que ficou, tá bom? Olha, meninas, como que ficou fofinho, olha. Vamos cortar um aqui, pra vocês verem melhor. Opa, colocando a faca errada aqui. Peraí. Tá um pouquinho quentinho. Consegui virar pra vocês verem. Vou colocar ali em cima pra vocês verem. Aí, ó. Ficou bem fofinho, menina. Minha mão tá limpa, tá? Olha. Bem fofinho o bolo. Deu essa assadeira. E deu essa daqui, que eu tirei pra Maia um pedacinho. Agora eu vou tirar pros meninos. Fazer um chazinho, colocar no pratinho e dá pra eles comer. Viu? Meninas, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E se você gostou, ainda não deixou o like aí pra mim. Já deixou o like de gostei pra mim. Já comenta aí embaixo o que você achou do meu vídeo. Desculpa. E o vídeo foi esse. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau.